A média geométrica, galera, ela funciona assim, ó, raiz enésima da multiplicação dos termos, galera. Famílio, tu vai ficar sinistrovis que vai! Fica muito sinistro, média geométrica aí. Galera, olha só, brother, preste atenção, preste atenção. Eu vou pegar três números aqui pra gente poder fazer a média geométrica entre eles, tá bom? Vamos pegar aqui os números, vou pegar um, dois e quatro, até porque vai ficar gigante, né, se for um número muito grande. Média geométrica, raiz enésima, no caso aqui, número de termos, um, dois, três, raiz cúbica da multiplicação desses três termos aqui, um, dois e quatro. Então, média geométrica aqui, galera, raiz cúbica de um vezes dois, dois, dois vezes quatro, oito. Raiz cúbica de oito fecha pra gente dois. A média geométrica aqui de um, dois e quatro vai ser igual a dois.